Passava de uma hora da madrugada dessa quinta-feira, 18 de outubro, quando a Polícia Rodoviária Estadual foi acionada a comparecer na Avenida Sidoniotone, próximo ao cruzamento de acesso ao bairro Bela Vista. No local, os militares constataram que o acidente foi entre duas motocicletas com placas de Itambacuri e Governador Valadares. Os veículos seguiam em direção contrária. A colisão foi frontal. Os dois pilotos das motocicletas foram identificados como sendo Giovanni Luiz Rodrigues, 24 anos, natural de Teóflotone, e Leonardo Barbosa de Oliveira, 20 anos, natural do estado do Rio de Janeiro. Leonardo morreu na hora. Quanto a Giovanni, ele chegou a ser atendido, mas não resistiu e também faleceu. A polícia apurou que Leonardo era entregador de lanche e que possuía carteira de habilitação. Já o Giovanni não tinha a CNH. A polícia informou que uma testemunha do fato disse que um dos motociclistas efetuou uma manobra de ultrapassagem proibida ocasionando o acidente. Mesmo com esse relato descrito no boletim de ocorrência, as causas do acidente ainda serão apuradas. A perícia técnica da Polícia Civil compareceu ao local e realizou os trabalhos de praxe. Os corpos foram removidos para o IML de Teóflotone. Segundo consta, as vítimas fatais tiveram múltiplas lesões pelo corpo devido à gravidade do impacto das motos. A colisão ocorreu no KM177 da BR-418 no perímetro urbano em Teóflotone.